Então, é o seguinte, aqui é um óculos de realidade virtual, aonde a gente pode conhecer a fazenda Nutrilite. É a maior fazenda de acerola orgânica do mundo. Calma, você não ouviu bem. Eu vou repetir pra você. É a maior fazenda de acerola orgânica do mundo. Então, a gente vai entrar aqui pra curtir essa realidade virtual, que é muito bacana, segundo o meu amigo aqui, que tá de frente. Qual o seu nome mesmo, campeão? Guto. Guto. Guto é o especialista aqui, ele que vai nos ajudar nisso tu aqui. Na verdade, nós estamos aqui apresentando o óculos de realidade virtual. Aqui, você pode entrar e conhecer a fazenda como se estivesse lá. Caramba, que legal. Você vai vestir um óculos, vai colocar um fone, você vai ter a dimensão e a sensação como se estivesse lá na fazenda. Muito top, pessoal. Muito top. Depois eu vou contar a experiência pra você. Como foi? Aguarde. Filmo pra você? Vou colocar um fone de ouvido, tá? Acho que já tá ligado o meu... . . . A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL